Olá, boa tarde. Meu nome é Júlia Helena, eu sou aluna da Universidade Católica de Brasília, onde sob orientação do professor Robert Chippow e da Bianca Simonacci eu desenvolvo o trabalho de detecção de DNA circular extracromossômico em células e vesículas extracelulares. Essa molécula, como esse DNA, foi descrita pela primeira vez na década de 1960 e é amplamente encontrada em mamíferos. No entanto, suas biogênese e funções são ainda pouco estudadas devido especialmente às dificuldades de isolamento e enriquecimento dessas moléculas. Elas possuem uma estrutura semelhante nos plazinhos das bactérias, como se pode ver à direita na figura, se diferindo bastante do DNA linear. As funções previamente validadas nesse CDNA estão mostradas nessa figura e retiradas do artigo de polso em 2018 e vale a pena citar a comunicação entre celular, resposta imune inata, expressão de genes regulatórios, ampliação de oncogênios e a biópsia líquida que seria uma forma de biomarcador. Como objetivo desse trabalho, nós temos a otimização dos protocolos para isolamento e enriquecimento do DNA circular extracromossômico com enfoque no artigo publicado por Mohler em 2018. Outro objetivo é a detecção dessas moléculas em células e vesículas liberadas por elas para elucidação de sua função e avaliação de potencial como biomarcador. Como metodologia de escolha, nós tivemos uma metodologia em quatro partes, onde a primeira parte consiste na cultura celular de células tronco, como exemplo que mais, incluindo o Enderbix Modify e Eagle Medium, o DEMEN, mais 10% de suplementação com soropetal bovina e 1% de antibiótico, no caso nosso antibiótico de escolha, foi a penicilina estreptomicina. Repiques ou passagens das células foram realizadas sempre que as células atingiram um confluência superior a 80% e a segunda fase, a extração de DNA total, foi realizada a partir de criotubos e garrafas de cultivo média, quando as células chegaram em passagem 8. A terceira etapa consistiria na remoção do DNA linear e mitocondrial restante, e a quarta etapa seria a amplificação do círculo volante, o RCA, que no caso significa Roll and Circle Amplification. A extração do DNA foi realizada com o Kitch-High-Proof-Plasmide Mini-Prep, de uma pista científica, e a digestão do DNA mitocondrial aconteceu com o auxílio da enzima MSS1. Ocorreu também uma hiperdigestão da amostra com exonuclease 5, da New England's Biolab, para a remoção do DNA linear restante, e a amplificação do círculo volante aconteceu com a FI29. Cada etapa de digestão foi acompanhada por quantificação por espectrofotometria utilizando-se o Cubit Fluorometric Quantification by Thermophist Scientific. Essas quantificações demonstraram para a gente alguns resultados preliminares que guiariam o sequenciamento das amostras e estão apresentadas no seguinte gráfico, onde nós observamos que a extração inicial do DNA demonstrou para a gente, em uma razão de microgramos por ml, a amostra 1, que é a amostra das garrafas, obteve uma concentração muito maior de DNA do que a amostra 2, que é a amostra dos criotubos, mas essa concentração foi se igualando à medida que as células, o material genético foi passando pela digestão. De forma que, a partir da Rowling Circular Quantification, elas conseguiram chegar em uma razão de 344 microgramos por ml, ambas as amostras. Como resultado, nós obtivemos também a análise preliminar com um gel de agarose 0,8%, em que, da esquerda para a direita, a gente observa o leder, um DNA controle que não passou por nenhum tipo de enriquecimento, nem foi extraído com o kit específico para plasmídeo, a amostra 2, que é a amostra dos criotubos, e a amostra 3 e, novamente, o leder. A gente pode observar que a amostra 2 e a amostra 3 apresentam uma banda com bastante concentração, que quer dizer que elas possuem uma quantidade de parede de base bem grande, enquanto a amostra controle negativo só demonstra um fenômeno de arraste. Como conclusão, a gente observa que, até então, a extração e o enriquecimento foram bem-sucedidos, mas se faz necessário ainda o sequenciamento para a confirmação de que o material é realmente um DNA circular extracromossônico. Aqui, a gente apresenta as referências principais do trabalho e muito obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí